rapaz na chegada cara eu tô aqui na beirada da do barreiro aqui que eu não vejo cara não até bonito aí que eu vejo na chegada e esse daí tá rolíssimo esse daí tá bonito rapaz o lagartão chibata rapaz eu tô em cima da moto em qualquer movimento que eu fizer aquele desembestos que bicho bonito rapaz ó e tá ali sossegadão ó ó o tamanho desse bicho rapaz ele tá com o tronco do rabo grosso ó ó o que tem bonito cara e dá para ver respirando é o show 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 o bicho bonito ó e já correu uma galinha d'água dali cara você tá doido macho velho que barreira abençoada eu tenho que trazer um balde d'água de casa meu Deus não pode secar tão cedo não e lá o bichão rapaz tá andando ó bicho bonito e tá indo embora tá indo embora vai bichão ó o tamanho do trem é chega raio torto entrou no mato show 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 que barreira abençoada ó as outras tucai ali não tem mais sentido agora aquelas ali vão servir só para o ano por bem meus amigos rapaz mas fica bonito não fica à medida que vai recuando é que coisa linda meu jesus capimzinho verdinho cara por bem tô indo ali para o rumo da beirada ali para entrar na tucai convido vocês a participar comigo desse vídeo até o final se não for inscrito a marra rapaz eu não tô dizendo mesmo se inscreva amor e aí 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 rapaz a bicha não se importa não amor e acaba faço barulho aqui com espigada e não é 10 minutos depois do disparo a bicha e aí a bicha mas chegando só chegando só chegando o rapaz e olha quando eu dou disparo voa tudo e quando eu dou disparo voa tudinho né de mim chega outro é demais a gente tem uma segura e tem um meio Então é um sangue de boi pelo meio hoje Sucena Bom demais, bom demais Oh, barreirinha abençoada Que abençoado demais E aí, seu mateiro Já saí da Tucaia O transporte está bem ali acima As bichas não se importam com nada não, moço Aqui é tanta rolinha A Tucaia ali embaixo, eu deixei a moto acima de mim Elas nem se importam com a moto Estão nem aí Continua chegando aí a torte à direita Rapaziada, o tanto que já secou Tanto que já recuou Mas dá uma dó de ver esse bicho secando, rapaz Aqui, olha Mais pegada pra cá, olha Mais pegadinha pra cá Ali, olha Eita, rapaz Que aqui vem de tudo Pois é, rapaziada Estou saindo da Tucaia Vou indo ali Dar uma olhada por ali assim Já vou pegar o Vou pegar o meu transporte Pra caçar o caminho de casa Me diga uma coisa Este barreiro é ou não é abençoado Mas menino, dá uma dó de ver esse bicho secando, moço Não Ô, senhor Mandou uma chuva boa, papai Por bem, rapaziada No mais Só tenho a dizer uma coisa, cabocorreio Muito obrigado pela tua companhia Fica com Deus E se o senhor permitir A gente se vê no próximo vídeo Valeu Para a gente se vê no próximo vídeo Obrigado.